Olha, essa é pra você que é nosso lojista, nosso cliente em especial. Você que trabalha com computador, você que tem uma empresa com 10 máquinas, 5, 20 máquinas e precisa fazer manutenção dessas máquinas. Você sabe que a saúde do seu computador é vital, né? Se você bobear o seu computador, ele dá um prejuízo muito grande. Então, ter um técnico só pra cuidar do seu computador não vale a pena, porque você vai gastar muito dinheiro. Então é legal você terceirizar isso. E a Tecnopoint entra exatamente nessa história, na hora de cuidar do seu computador, da saúde do seu computador, fazendo manutenção, tanto na hora que você tem algum problema com a máquina, quanto a manutenção preventiva. Certo, Carol? Isso. Vamos falar hoje do plano sênior? Vamos falar do plano sênior. É o seguinte, nós estamos com a promoção do plano sênior também, não só do básico. No sênior você vai ter o seguinte, a mesma cobertura do básico, 4 chamadas anuais preventivas, 1 limpeza mensal do equipamento e 10 chamadas pra manutenção, tá? Só que você só vai pagar 100 reais por mês, sem limite de equipamento, tá? Então se tiver 10 máquinas, vai pagar 100 reais por mês, só. E brinde? Vai ganhar de brinde a instalação de um programa mensal, a sua escolha, durante o tempo que ele estiver com o plano, ele tem direito todo mês à instalação de um programa mensal e a escolha do cliente. Bom, você entendeu? O Tecnopoint tem plano de saúde pro seu computador. Funciona como um plano de saúde pra você, pra sua família, mas é pro seu computador, pro equipamento que você tem dentro do seu escritório. É nota 10, gente. É mil. Vale a pena. E pra você que tem um computador só, eles têm o plano básico, que aí o custo é de 25 reais por mês, você tem direito a 4 chamadas anuais preventivas, 10 chamadas mensais de manutenção e uma limpeza por mês, certo? E mais, olha, um programinha por mês instalado no seu computador. De segunda a sexta, das 9h às 5h, no sábado, das 9h às 1h, rua 7 de abril, 264, conjunto 201. Telefones 231-3763-257-4765. Tecnopoint, aproveite, hein?